Oi, eu sou a Fernanda Concon e esse daqui é o News Z. Mais uma semana, mais um News Z aqui no canal da TVZ, então, sem mais delongas, bora lá conferir as principais notícias que saíram essa semana no SBT News. Faustão está consciente, já respira, sem ajuda de aparelhos, diz hospital. Apresentador foi estubado na manhã desta terça-feira, após passar por transplante no último domingo. Essa semana, muito tem se falado e se questionado sobre a doação de órgãos em razão do recente transplante de coração realizado pelo apresentador Fausto Silva. E acho importante aqui pontuar uma questão fundamental sobre doação de órgãos para não dar espaço para que se criem fake news e ali questionamento sem embasamento algum. Existe uma série de critérios para que alguém possa receber um órgão. Gravidade do paciente, tipo sanguíneo, compatibilidade de anticorpos, estado onde mora, enfim. Por isso, quando a gente pensa na lista de pessoas que precisam receber um órgão, a gente não pode ter uma ideia estática sobre ela, né? De que tem um primeiro que vai receber o órgão primeiro, um segundo que vai receber depois e por aí vai. Essa lista oscila e não depende muito ali de quando o paciente entrou nela. Fica aqui o meu incentivo para que vocês busquem mais sobre o assunto, e é claro, né? Sempre em fontes confiáveis. E se lembrem que doação de órgão salva vidas. Seca diminui nível do canal do Panamá e gera prejuízos em exportações. Mais de 100 países já tiveram entregas fora do prazo e situação pode piorar até o fim do ano. A notícia em questão está falando sobre como a chegada do El Nino, que é um fenômeno natural que aumenta a temperatura de parte ali do Oceano Pacífico e mudanças climáticas no geral, tem comprometido o fluxo de água no canal do Panamá e, por consequência, comprometido o comércio internacional. E eu peguei essa notícia aqui porque eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas no final das contas não importa muito ali o tema da discussão que a gente está tendo, né? Dá a impressão que no final a gente sempre está falando sobre comércio e economia. Parece confuso num primeiro momento, mas calma lá que isso daí tem explicação. Para exemplificar isso que eu estou falando, eu vou sair um pouquinho da área de questão climática, ambiental e entrar em saúde. Hoje em dia, nós temos instituições internacionais, como é o caso da Organização Mundial da Saúde, por exemplo, que fomentam o debate e a cooperação entre os países no que se trata de saúde. Falando mais especificamente sobre a OMS, a gente poderia citar aqui também sobre essa relevância que ela tem quanto autoridade na área de saúde capaz de ditar para as pessoas o que elas devem fazer dentro desse tema, criar normas de conduta, regras e etc. Mas até a gente chegar nesse cenário atual, nessa governança global de saúde, com instituições, teve todo um trajeto trilhado e que teve como base o comércio internacional. Pasmem, ninguém quer discutir saúde porque quer discutir saúde de verdade. Mas voltando... Lembra quando a gente aprendeu nas aulas de história da escola sobre a peste bubônica, uma doença devastadora que matou cerca de um terço da Europa? Bom, os estudiosos dizem que a doença teria ali começado na China por volta de 1330 e teria seguido pela Rota da Seda, que era uma importantíssima rota comercial da época, até chegar em Constantinopla ali por 1347. A questão era que Constantinopla era um dos maiores e, se não, o maior centro comercial naquele tempo. E foi de lá que a doença se espalhou por todo o continente europeu. As pessoas começaram a perceber, então, que a doença não acometia muito os moradores das regiões montanhosas e mais isoladas. E se acreditava que era por causa do frio, não se pensava muito ali na questão populacional, de fluxo de pessoas, comercial. O fato é, um centro comercial tão grande como era Constantinopla tem um fluxo de entrada e saída de pessoas, de bens, muito grande. E o que a gente pôde observar, não só com o exemplo da peste bubônica, mas no período das grandes navegações, da era dos descobrimentos, é que esse início ali do comércio internacional foi responsável por espalhar doença para tudo que é canto. E com o aumento da interdependência econômica e do próprio comércio internacional como fruto ali da globalização, esse risco de espalhar a doença de forma adoidada se torna cada vez maior. E num primeiro momento, a gente pensa que os países passam, então, a discutir saúde pelo efeito mais óbvio, né, de quando uma doença se espalha nesse grau. As mortes, as pessoas afetadas... Mas não é muito bem assim que a lógica sistêmica funciona. Em julho de 1851, aconteceu a primeira Conferência Sanitária Internacional. E ela foi organizada não exatamente porque os países estavam preocupados com o número de mortes, de pessoas infectadas por doenças, mas porque se fosse detectado casos de doenças em navios comerciantes, eles deveriam ficar de quarentena e isso poderia atrapalhar o fluxo dos negócios. Então, a conferência foi estabelecida porque eles queriam negociar ali essas medidas de quarentena. E essa tendência de discutir saúde com um pano de fundo ali do comércio seguiu por pelo menos 100 anos. Para vocês terem noção, no primeiro Regulamento Sanitário Internacional, que é de 1951, a OMS ditava que os países deveriam cooperar no tratamento de apenas seis doenças. E essas seis doenças em especial estavam associadas a essa experiência anterior de doenças espalhadas por causa do comércio internacional. E já que a matéria está falando sobre o canal do Panamá, eu acho importante citar. Vocês sabiam que a primeira ação conjunta em saúde da América Latina foi por causa da febre amarela e como ela poderia afetar o comércio no canal do Panamá? O resumo disso tudo é que os países se sentiram na obrigação de discutir e começar a cooperar em matéria de saúde quando eles perceberam que os seus interesses econômicos e comerciais poderiam ser afetados. E na questão climática, isso não é diferente. Os países discutem ali uma suposta preocupação com as mudanças climáticas com o pano de fundo dos seus interesses econômicos e comerciais. Por exemplo, tem quem alerte sobre essa falsa preocupação sobre as mudanças climáticas, com o pano de fundo de interesses econômicos e comerciais, quando a gente fala sobre créditos de carbono, que passa uma sensação de redução da emissão dos gases do efeito estufa, mas que no final das contas dá uma licença ali para os países poluírem mais. E lembra que eu disse lá atrás que isso é uma lógica de pensamento sistêmica? Enquanto a maior preocupação for o lucro, até por causa do sistema em que a gente vive, nunca vai existir comprometimento real com causa nenhuma. O comércio e a economia sempre vão guiar os debates. Curioso pensar nisso, né? E por fim, mas definitivamente não menos importante, bebê sequestrado na ditadura de Pinochet reencontra a mãe após 42 anos. Jimmy Lippert foi um dos mais de 20 mil recém-nascidos que foram vítimas de tráfico humano durante o regime de Augusto Pinochet. A ditadura chilena, comandada por Augusto Pinochet, é lembrada hoje como uma das mais violentas já impostas na América Latina. Com uma gama extensa de violações de direitos humanos, como, por exemplo, o tráfico de recém-nascidos de mulheres de baixa renda, como foi o caso contado aqui na matéria. Mas, felizmente, essa história em particular teve um desfecho feliz e você pode conferir ela na íntegra lá no SBT News. E chegamos ao fim de mais uma edição do News Eu. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e, é claro, se inscrever e ativar o sininho aqui no canal da TVzinho para não perder nada e também ficar ligado lá no SBT News. Eu espero vocês na próxima semana. Um beijo e até lá!